Liverpool e Real Madrid em mais uma grande final de Champions League. Vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui nesse canal e vamos ver quem vai levar a orelhuda. Já pode comentar quem você acha que vai levar na vida real também, beleza? Comenta aí quem você tá torcendo, quem você acha que vai ganhar. Será que é Liverpool? Será que é Real Madrid? Eu sei que Champions League é uma maravilha família. Teremos um jogo incrível e vamos pra simulação. Bora lá então pro plano de jogo. Como vai o Liverpool? Eu não sei como o Liverpool vai pra vida real no jogo, mas aqui temos Salah, Jota, Mané, Thiago Alcântara, temos Fabinho, Keita, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson e Alisson. O Real Madrid eu também não sei, mas imaginamos que seja algo parecido com isso. Vini Júnior, Benzema, Rodrigo, Modric, Kroos, Casemiro, Mendy, Alaba, Militão, Carvajal e Courtois. O Rodrigo tem sido reserva, tanto é que ele entrou naquele jogo histórico e marcou dois gols no finalzinho contra o City. Mas botei ele titular aqui porque, mano, deixa o menino Rodrigo jogar, beleza? Joga muito. Eu botei ele como titular aqui. Vamos pro jogo, mas deixa muito like também, porque é especial. Final de Champions tem que ter seu like. Sabe o que você faz agora? Dá o like e vamos pra simulação. E começa a nossa grande simulação e é isso mesmo. Uma narração da Globo pra vocês, tá? Seguinte, não estou controlando nenhum dos dois times, tá? CPU contra CPU pra ver aí qual vai ser o melhor time, quem vai levar a Champions League, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu também estou postando esse vídeo em 4K, então se você for na configurações do vídeo, você consegue mudar a resolução pra 4K pra ficar aí mais bonito, ficar mais perfeito. E eu sei que tem gente que vai falar, Lucas, minha internet não consegue carregar isso em 4K. Não tem problema, assiste como dá. O importante é participar dessa grande final. Tem o Real Madrid aqui meio que começando. Ó o Vini Júnior carregando. Benzema, Rodrigo. Ai! Nossa! Mano, se o Rodrigo rola pro Benzema, era gol. Alisson ficou com a bola, tranquilinho. E tem mais o Real Madrid vindo aí, ó. Rodrigo se mexendo muito, aparecendo aqui no meio campo. Abriu com o Mendy. E o nosso narrador da Globo está um pouquinho quietinho, né? Deve estar comendo uma rosquinha, tá quietinho. Vamos ver o Vini Júnior agora. Ó o Mendy. Traz pro meio, vai levando o cross. O Liverpool fechadinho, a pressão do Real Madrid incrível. Se liga, manos. Ih, agora o toque errado do Vini Júnior. Deu o contra-ataque pro Liverpool. Ó o Mané, que giro bonito. Jota vai rolando a tabela. Ih, aí exagerou, né? Vai matar o Arnold, mano. Não, o Arnold não pega nunca essa bola aí, velho. Parece que o Liverpool tomou coragem, tá indo pra frente. Olha a bola pro Salah. O chute, cortou. Segura firme. Primeiro chute do Liverpool no jogo. Primeiro chute no jogo, né? Porque o outro foi uma jogada meio que prensada do Real Madrid com o Alisson. Ó, o jogo tá aberto, mano. Duas equipes aqui procurando ataques. Se liga. Carvajal levando. Rodrigo. O Rodrigo tá se mexendo muito, mano. Nossa senhora. O cross no Real não dá um passe desse nem ferrando. Isso não dá mesmo. Ó, o Carvajal. O que ele vai aprontar? Tentou. Driblou o Thiago. Carvajal poderia ter cruzado. Jogou o Madrid. Ó, o Real Madrid chegando com perigo. Tá belinha. Vai sobrar com o Carvajal. O Real Madrid não cruza a bola nem... Opa, agora cruzou, mas cruzou completamente errado, né? Rapaz do céu. O Real Madrid vai pressionando. Rodrigo. Segura, toca atrás. Cross. O Liverpool tá fechadinho, mano. Que bizarro, né? O Liverpool não joga assim na vida real. O Liverpool vai pra frente, mano. É que ele tá precisando se defender e tá todo atrás. Se liga. Poderia ter tocado no cross. Segura a bola, o Mendy. Não faz nada. Vai pra um lado, vai pro outro. Não cruza. Agora faz o cruzamento. Cruzou com a perna dele ruim, né? Beleza. Será que vai rolar um chute do cross? Benzema. Aia girando. Contra-ataque do Liverpool. Que nada. Já perderam a bola. Que isso, mano? Os dois times... Não... Tão bem, assim, né? O Real Madrid melhor, mas não faz nada com a bola. Só tem a posse. Agora vem. Agora tenta o chute, Van Dijk. Final de primeiro tempo. Tivemos um jogo aí, como eu falei, né? O Real Madrid com a posse de bola. Muita posse de bola. Tentando pressionar. Ao mesmo tempo não faz nada. Tipo, fica rondando ali de um lado pro outro. Os laterais seguram, não cruzam. E o Liverpool muito fechadinho. Saindo contra-ataque. Conseguiu um chute assim, ó. Então tivemos um chute a gol no primeiro tempo. Espero que na vida real não seja assim. Porque a gente quer ver um jogo bom. E a posse de bola. O Real Madrid amassou 65% contra 35% aí do Liverpool. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. O juiz autoriza. Tá valendo o segundo tempo. Entrou o Jota. Sai. Na verdade, entrou o Diaz e saiu o Jota, né? E Henderson no lugar do Keita, pelo lado do Liverpool. Eu acho que o Real Madrid... Nossa, tirou o Rodrigo e botou o risco. Beleza. Pra mim o Rodrigo era o melhor. Olha o Benzema. Alisson tava esperto. E temos mais um ataque do Real Madrid. Olha o Vini Júnior encarando a marcação. Segura. Driblou. Aí perdeu no corpo. O Henderson que entrou agora rodou. Salah toca no mané. Olha o Liverpool chegando. Tá muito longe da área o Liverpool, mano. Bizarro, velho. Agora funcionou a tabelinha. Olha o Diaz. Olha o chute. Jogada boa do Liverpool, mano. E consegue mais uma finalização no jogo, né? O Real Madrid fica com a bola. Fica segurando de um ladinho pro outro. Mas quem chega com o perigo mesmo chutando é o Liverpool. E é o Liverpool vindo. Ih, que jogadaça do Diaz. Ele é brabo, mano. Esse cara não tem jeito. Vai pro cruzamento. Aí errou o cruzamento. Vamos ver se o Real Madrid aproveita alguma coisa nisso. O Vini Júnior tá mal. Perdeu a bola de novo. Salah tem a chance de fazer um bom ataque. Olha o passe. Dividida. Contra-ataque do Real Madrid. Vai, Real Madrid. Vamos ver se encaixa alguma coisa. Tentou o Vini Júnior. Deu. Chegou o Vini Júnior. Segura. Driblou. Nossa, perdeu mais uma. O Vini Júnior não tá no dia dele, cara. O jogo ficou melhor no segundo tempo. Boa bola do Diaz. O Diaz entrou bem, mano. Mas já perdeu o Mané. Olha o Benzema. Vai brigar. Tirou o Van Dijk. Agora o Real Madrid tenta uma pressão de novo. Que bolão. Foi um pouquinho forte. A intenção foi boa, mas foi um pouquinho forte. Lá o Mendy não pegou. Real Madrid vindo de novo. Olha a bola lá na frente. Alisson fácil, mano. Incrível, né? Real Madrid não consegue encaixar um ataque apesar de ter a posse de bola. Desde o primeiro tempo. E agora eles vêm fazer uma pressão aqui em cima. O Liverpool consegue sair jogando. Tabelinha aqui. Diaz e Thiago. Bola pro Diaz. Será que ele consegue cruzar agora? Cruzou mal de novo, mano. Os caras não vieram pro jogo, né? Todo mundo que recebe a bola na ponta ou cruza errado ou não cruza. Pelo amor de Deus. Quinhaca safada, mano. É uma final de Champions League. Olha o domínio do Carvajal. Que isso? Inacreditável. Agora uma substituição dupla aí do Real Madrid. Entrou o Marcelo e entrou também o Lucas Vazquez. Acho que ele tirou o Carvajal, mano. Ficou irritado com o domínio do Carvajal e tirou. Manézinho. Dias. Poderia ter ido. Olha o Vasquez que acabou de entrar. Ficou pra trás. Cruzamento. Militão salvou. Nossa, entrou meio violento ali. Falta pro Real. O Real Madrid tem talvez a última chance do jogo. Ih! Vini Júnior tem a chance de matar. Batel! Gol! Vini Júnior! Que isso? Será que tem estrela o menino na vida real e no videogame, mano? No final, no último minuto, rapaziada. No último minuto. O Vini Júnior aparece muito bem depois do passe do Benzema, né? Ó, jogada bem trabalhada. Finalmente o Real Madrid conseguiu encaixar um ataque. Que chapada, que tapa na bola. Que chapada, que tapa na bola. Vinícius Júnior. Valverde, isco. Ó o tapa do Benzema. Sensacional. O Vini apareceu com uma flecha ali no meio, né? O Van Dijk tava mais avançado. E aí ele finalizou muito bem contra o gol do Alisson. E abre o placar pro juiz acabar. Quer ver? Vai acabar. Acabou. O Real Madrid é o grande campeão da nossa simulação. O gol do Vini Júnior, rapaziada. Que isso, mano? Será que vai acontecer isso na vida real? Que doideira, manos. Ó, turma. Vamos ver aqui os números do jogo, tá? O Real Madrid teve mais posse de bola. E o Liverpool teve mais chute a gol. Impressionante, né? O Real Madrid deu um chute a gol e fez o gol. Só isso, né? E ficou rondando a bola de um lado pro outro ali. Essa foi a verdade. Cara, um jogo tecnicamente muito abaixo. Espero que na vida real não seja assim. Eu acho que não vai ser. E eu acho que vai ser bem disputado na vida real como foi aqui. Porque o Liverpool melhorou bastante no segundo tempo. Tentou mais, né? E o Real Madrid ficava também tentando meter uma pressão. Mas foi disputado no geral. Agora só resta esperar pra gente ver o que vai acontecer na vida real, rapaziada. Se você não comentou ainda, comenta quem vai ganhar a Champions League. Tamo junto e até o próximo vídeo. E hoje temos mais um vídeo especial aqui de Champions. Fiquem ligados.